Moradores de uma rua do bairro Cidade Jardim, em Governador Vladares, viveram momentos de tensão durante um tiroteio no meio da rua, no meio da rua. Três mortos com dois ocupantes, cada uma perseguiu um homem para tentar matá-lo. Ele invadiu casas para se proteger, o Lucas Alves chega com informação, Lucas, Lucas, isso foi no Cidade Jardim. Um correndo e três motocicletas atrás, misericórdia. Boa tarde pra você. E Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Olha, Nico, apesar dessas imagens, a gente pode afirmar que, segundo as informações da polícia, a vítima está internada no hospital, está viva, apesar dessas marcas de sangue nas escadas que a gente viu ali anteriormente. Ela está em atendimento hospitalar. Ao todo, foram seis homens que perseguiam o jovem de 18 anos no bairro Cidade Jardim, aqui em Governador Vladares. Ele estava na rua 3, no bairro, quando foi surpreendido pelos disparos, Nico. Ele tentou fugir, passando por um lote vago, ainda sendo perseguido pelos homens. Na fuga, ele chegou a pular de uma altura de 3 metros e caiu dentro de uma residência, que é a das imagens, né? Os atiradores continuaram atirando contra eles. A polícia encontrou cerca de cinco marcas de tiro na parede da residência. Os policiais conversaram com a vítima, que não soube contar quem pode ter sido os autores, ao menos alguns dos seis homens que estavam nas motocicletas. Ele disse que não tem desafetos e que não foi ameaçado recentemente. As respostas essas que tornam mais difíceis a apuração da polícia para os possíveis autores. Ele foi socorrido e levado ao hospital. Como eu disse, está lá, acompanhado com atendimento hospitalar. Ele foi atingido por dois tiros na perna, que tem uma fratura em uma outra perna, que não sabe. A polícia não soube dizer se foi por causa da queda ou dos disparos de arma de fogo. E também foi atingido por um tiro de raspão no braço. A polícia, até o momento da apuração dessa notícia, não soube dizer. Aliás, disse que ninguém foi preso até agora. Nico, volto com você. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado por ser uma ameaçada. Agora imagina, depois o Lucas volta. Imagina, deixa a imagem aí, Bebeano. Ué, Cidade de Jardim não é esse bairro mais recente? Lá, lá, ao lado do Vila dos Montes, né? Um bairro mais recente, com muitas construções novas, não é, Bebeano? Não sei se que andam muito naquele lado lá, né? Tem amigos que moram ali, no Vila do Sol, Vale do Sol, no Vila dos Montes. Cidade de Jardim também tem gente lá. Ah, tem uma funcionária nossa aqui, que era da Rádio Impartição, que mora lá, né? Mora lá naquela região. Agora imagina só, está lá, está lá, no meio da rua, vem lá, motocicletas ocupadas por pessoas fazendo disparo contra o homem. Ó, e pela dinâmica que foi contada, narrada na ocorrência, né, naturalmente, contada pelo Lucas, aí ele foi um milagre ter escapado. Acertou de raspão, disparo e também na perna. E a fratura, né, que aí vai saber se foi por causa do pulo que ele deu, né, na altura de 3 metros, a ocorrência fala isso. E ali marcas de sangue, né? Ah, o sujeito entra pra dentro de uma casa e sai correndo, né, porque é a vontade de sobreviver e de se livrar desse ataque, né, ataque furioso. Por sinal, misericórdia.